Agora, atenção, prepare o seu bolso, porque a partir do dia 28 de maio, a tarifa de energia da CEMIG será reajustada. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta terça-feira reajuste para as tarifas dos consumidores atendidos pela CEMIG. Os novos valores passam a valer a partir da próxima terça-feira, 28 de maio. O reajuste médio, de 7,32% na conta de energia da CEMIG, será sentido de maneira diferente pelos consumidores. Para consumidores residenciais ou de baixa tensão, por exemplo, o percentual de aumento será de 6,72%. Para consumidores de alta tensão, como indústrias, o aumento será de 8,63%. O reajuste já está em vigor, mas será notado pelos clientes no mês de julho. No entanto, os clientes devem sentir impacto parcial já na conta de junho, quando irão pagar uma parte do consumo ocorrido antes de 28 de maio.